O montante acumulado em oito trimestres, está aqui, em oito trimestres, a partir de uma aplicação de 20 mil a uma taxa de 3% ao mês no regime de juros compostos, será em reais próximo de... Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa é lembrar da fórmula dos juros compostos. Qual é a formulazinha dos juros compostos, pessoal? Vamos lá, no método MPP. Essa formulazinha aqui você não vai encontrar em livros, tá? É o método MPP. Ela é um pouco diferente da formulazinha tradicional. Como é que a gente amarrou aí a fórmula, pessoal? Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. E quem seria o fator, Marcão? O fator é 100% mais a taxa. Eu deixo para passar para a forma decimal no final. Por quê, pessoal? Olhando aí, acompanhando, já tem um certo tempo aí em sala de aula, o que eu percebi, olhando lá os alunos? O que eu percebi, né? Olhando. Eu olhava, o aluno, caraca, não sabia transformar em decimal. O cara se enrolava todo, zero vírgula, fazia uma confusão. Então, agora, você vai deixar para fazer isso no final. Por exemplo, olha que interessante. Taxa, vamos supor que a taxa fosse de 1% ao mês. Qual seria o fator dessa taxa? Pelo macetezinho, seria 100 mais 1. Quanto é que dá 100 mais 1? 101. Só que na fórmula, você não vai colocar 101. No final, você sempre volta duas casas. Na fórmula, você vai colocar o seguinte. 1,01. Se a taxa fosse de 2%, 1,02. Se a taxa fosse de 3%, que é o caso da questão, 100 mais 3, 103. Na fórmula, 1,3. Então, pessoal, no exercício, sabemos que a taxa é de 3% ao mês. Então, o fator de 3% é 100 mais 3. Quanto é que dá 100 mais 3? 103. Só que na fórmula, eu uso a forma decimal. Volta duas casas. 1,03. Que maravilha! Agora, você não erra mais o cálculo do fator. Então, o que interessa pra gente nessa questão é o 3%, que tem como fator 1,03. Maravilha! Você não vai errar mais isso. Deixa pra passar pra forma decimal no final. Beleza? Aí, pessoal, voltando aqui à questão. A formulazinha. montante é igual ao capital, que é 20 mil, vezes o fator 1,03. Não é isso? Elevado ao tempo. Só que taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Cuidado pra você não ouvir vozes e fazer voodoo na questão. Por quê? Oito trimestres... Pensa comigo, pessoal. Oito trimestres tem quantos meses? Né? Oito trimestres tem quantos meses? 24. Não é isso, pessoal? Um trimestre tem três meses. Oito trimestres temos o quê? Perdão. Oito trimestres temos o quê? 24 meses. Repetindo. Um trimestre tem três meses. Oito trimestres teria o quê? 24 meses. Então, aqui na fórmula, vai entrar o 24. Aí você já vai entender o drama da questão. Essa questão na prova, ele não forneceu tabela. Ou seja, o cara, em tese, teria que calcular isso daqui. Impossível na prova. Portanto, que os caras nem metem a mão nessa questão. Falam que a questão teria que ser anulada. Só que existe uma técnica, pessoal, chamada de regra do 72. É só a gente estudar, pessoal. Conhecimento é pra ser passado, então. O cara que tá assistindo minha aula aí, que é professor, tranquilo. Tô de boa. Conhecimento é pra ser passado. Pode falar que você inventou. Tá? Tranquilo. Aqui, né? É JJ. Não esquenta a minha cabeça. Não esquenta a cabeça com nada. Vamos lá. Pra cima deles. Então, qual é o bizu, Marcão? Qual é a regra? O que diz a regra do 72? Vamos lá. Agora, sem enrolação. Regra do 72, pessoal. Ela vai dar pra gente, resumindo, o tempo que o capital dobra. É o tempo que o capital dobra. É uma técnica utilizada pra achar o tempo que o capital vai dobrar. Então, por exemplo, vamos lá. Você tem... Você tem aqui a taxa de 3%. Como é que eu aplico aqui a regra do 72? Eu vou pegar 72. Você vai pegar sempre o 72. E vai dividir pela taxa. Esse resultado vai te dar o tempo que o capital vai dobrar. Beleza? Então, a taxa é de 3%. 72 dividido por 3 vai dar quanto, pessoal? 24. Ou seja, a cada 24 meses, o que vai acontecer com o capital, pessoal? A estimativa dele é dobrar. Então, pessoal, você não vai usar a fórmula. Você vai usar a regrinha do 72. Olha que legal. O capital... Vou criar aqui a linha do tempo pra você entender. O capital vale quanto? 20 mil. Daqui a 24 meses, qual é a estimativa dele? Dobrar. Então, daqui a 24 meses, você teria quanto? 40 mil. Mais 24 meses, daria quanto? 48. Qual é a estimativa dele? Ele vale 40 mil. Mais 24 meses, ele vai dobrar. Ele vai pra quanto? Pra 80. E assim, sucessivamente. Só que na questão, a gente está querendo o quê, pessoal? 48 ou 24? 24. Então, pessoal, em 24 meses, qual é a estimativa dele? Dobrar. Qual seria o nosso montante, aproximadamente? Seria em torno, né, de 40 mil. Seria 40 mil e alguma coisa. Estaria na casa dos 40. Aí você vai olhar as opções. Qual é a única correta, pessoal? A letra E. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático pra passar nesse concurso, então faça a sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça a sua matrícula e venha pro seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garantir a sua vaga, precisa mandar bem na matemática. Valeu? Tamo junto e pra cima deles até as aulas do curso. Até lá.